Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como já puderam ver pelo título, eu vou falar sobre o exame de matemática. Eu achava que não ia mais falar sobre este assunto, mas recebi um comentário a perguntar se não ia falar sobre o exame e pensei, se calhar eu te valo a pena fazer um vídeo com algumas dicas para o exame de matemática, visto que eu até me surpreendi com a nota que tive. Pode ajudar alguém, se calhar já não vai ser este ano, porque entretanto já passou a primeira e a segunda fase, mas se não for este ano, será para o próximo. Fica sempre aqui gravado, fica sempre aqui no meu canal, fica sempre aqui a minha experiência, mais algumas dicas, enfim, pode sempre ajudar alguém, não é? É assim que eu penso. E também aguardem, porque para além deste vídeo, em setembro eu também irei lançar um vídeo com dicas para matemática, para a disciplina no geral e não assim para o exame como eu estou a fazer agora neste momento. Algo muito importante que eu tenho que dizer antes de começar o vídeo é que, obviamente, isto não é uma fórmula mágica, obviamente há muitos fatores que levam a teres ou não uma boa nota no exame que não se resumem ao estudo e àquilo que tu fazes durante o exame, que vai ser muito o que eu vou focar aqui neste vídeo. Temos desde os professores que vocês tiveram durante os 3 anos que vos levaram a entender ou não a matéria, temos desde os fatores psicológicos que, obviamente, influenciam muito na hora do exame, temos o próprio exame em si, que de um ano para o outro pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, pode conter exercícios que vocês estão mais à vontade do que outra pessoa ou não, portanto é muito difícil dar-vos uma fórmula mágica e também vai ser muito difícil vocês se compararem a outras pessoas e quererem ter a nota de outra pessoa. E a verdade, e também era por isso que eu queria dar este disclaimer no início do vídeo, eu acho que o exame este ano foi um exame acessível. Eu já tinha dito isso, ainda nem sequer sabia a nota e já tinha dito que eu achava que tinha sido um exame fácil, obviamente que há sempre uma questão ou outra mais complicada, há sempre alguma coisa que nós acabamos por nos perder, mas eu já tinha dito que achava que tinha sido um exame acessível. E portanto, a minha nota também se deveu a esse fator. Vamos então passar para o vídeo e para as dicas que eu vos tenho a dar hoje. Há uma coisa que eu me fui apercebendo em relação aos exames de matemática, que até eu começar a fazer os exames dos anos anteriores, eu não me tinha apercebido, que é, os exames são muito parecidos de um ano para o outro. Isto é uma coisa que não acontece muito nas outras disciplinas. Por exemplo, testes de português. Nunca sabes bem o que é que vai sair num exame de português. Por ser interpretação, obviamente, de um ano para o outro, a coisa vai ser diferente, não é? Pois a composição também não sabes o que esperar, ainda menos do que aquilo que sabes da matéria que poderá sair em texto. Matemática, eu acho que de um ano para o outro, os exercícios são muito semelhantes. Também tens alguns exercícios que são de interpretação e que podem ser coisas mais fora da caixa e que tu estás menos habituado a ver, mas, regra geral, os exames são muito parecidos de um ano para o outro. E eu esqueci de dizer um disclaimer muito importante, é que no ano em que eu fiz o exame, ano de 2022, ainda havia a benesse das perguntas serem opcionais. Portanto, obviamente, eu tive mais uma ajuda para que a minha nota fosse uma nota bastante boa, um 18,4, para quem acabou a matemática com um 16. Mas, de facto, eu acho que essa questão dos exames serem muito semelhantes ajuda imenso, porque quantos mais exames vocês fizerem, mais dentro daquele tipo de perguntas vocês vão estar e mais preparados vão estar para o exame que vão fazer. Porque se vocês repararem, e acho que é importante vocês estudarem muito bem os exames e até as cotações de cada pergunta, porque já têm mais ou menos uma noção das matérias que podem valer mais, ou melhor, do tipo de perguntas que podem valer mais, vocês vão perceber que normalmente, por exemplo, agora já não tenho bem certeza se é assim, eu na altura sabia, agora já me esqueci tudo, saem normalmente 3 perguntas de funções. Uma é sempre de uma função, a estudar se é contínua naquele ponto ou não. E atenção, obviamente que podem ver exceções à regra e podem ver antes em que de repente as coisas mudem completamente, porque não é regra os exames serem sempre todos iguais, mas a probabilidade de serem muito parecidos àqueles que foram aplicados nos últimos anos é grande, não é? E portanto nós temos que ir um bocado por aí, porque se nós formos completamente ao desconhecido vai ser um bocadinho difícil percebermos por onde é que devemos estudar, mas então são sempre de funções, sendo que uma é sempre de estudar a continuidade naquele ponto, a outra é sempre dos limites, é sempre das assíntotas e a outra é sempre com derivadas. Normalmente é muito assim. Portanto, para além de fazer simplesmente os exames dos anos anteriores, que obviamente é a maior dica que eu te dou para a matemática, estuda os exames. Obviamente que eu não podia deixar de falar nos meus planos, portanto eu para estudar para o exame de matemática usei essencialmente, apesar de também ter usado alguns outros materiais, usei essencialmente o meu plano que eu própria desenvolvi para o exame. Ele ainda está disponível e vai continuar disponível para quem quiser comprar e custa 3€. Já tenho aqui vários vídeos a falar sobre eles, posso deixar aqui que se vai passar, na descrição também, mas basicamente são planos para se utilizarem no Notion, mas vocês não têm que ter conta no Notion para utilizar. São resumidamente tabelas com toda a matéria de todos os anos que saem no exame e para cada matéria têm um resumo, uma videoaula, uma ficha para praticarem e as soluções dessa ficha. E depois tem um espaço onde vocês podem colocar a data e basicamente o objetivo desta tabela é vocês definirem antes do exame um dia para estudarem cada matéria, para chegarem ao exame e terem toda a matéria dos 3 anos revista. E eu estudei através deste plano, acho sim que me ajudou imenso. Eu confesso que usei muito pouco os livros de exames que eu tinha e o livro que eu mais utilizei... Ah, eu já não tenho aqui para mostrar. Mas eu vou deixar aqui uma foto do livro. Eu também tinha aquele de ave dos exercícios de exame agrupados por matéria, mas a minha opinião é que esse livro é caro e não vale a pena porque vocês têm todos aqueles exercícios na internet, numa temática absolutamente, também organizados por matéria. Eu não vos aconselho a começarem logo aqueles planos no início do ano letivo, tipo no início do 12º de querem logo começar a estudar e não sei o quê. Não vos aconselho porque vocês vão chegar ao final do ano e já não se vão lembrar daquilo que estavam a estudar desde o início do ano. Portanto, eu aconselho-vos a começar tipo 2 meses. Antes do exame que foi aquilo que eu fiz, pá, sinceramente foi menos que 2 meses. Mas pronto, não vamos contar essa parte. Vocês depois também podem ajetar aquilo à vossa maneira e podem, por exemplo, quero começar por ver as matérias mais fáceis, que é para deixar as matérias mais difíceis que eu tenho mais dificuldade mais para o pé no exame. E já que eu falei aqui, então, nas matérias que temos mais dificuldade, menos dificuldade, isto também é uma grande dica. É para tu te focares naquilo que mais sai e que tu mais tens dificuldade. Portanto, nestas matérias tu vais ter que fazer mais exercícios, vais ter que estar mais atento, porque havia conteúdos tão fáceis na minha tabela que eu às vezes simplesmente só via o conteúdo, fazia um outro exercício e deixava de lado. Depois os exercícios mais complicados eram aqueles em que eu realmente fazia tudo, focava em não sei o quê, porque obviamente que eu tinha às vezes fichas de 20 exercícios e eu não fazia os 20 exercícios de todos os conteúdos, como vocês podem imaginar. Portanto, tu tens muita facilidade numa matéria, imagina, tens muita facilidade em probabilidades, tens muita dificuldade em funções. Obviamente não vais dedicar tanto tempo de estudo às probabilidades, como vais dedicar às funções, nem vais fazer tantos exercícios de probabilidades como vais fazer de funções. Por isso também tens que ter isso em conta. E lá está, se tu não utilizares o meu plano, cria-te um plano em que tu próprio digas. Neste dia vou estudar esta matéria e vou fazer 20 exercícios desta matéria e vou estudar este e vou só fazer 5. Outra dica muito, muito importante é vocês fazerem um formulário. Não é necessário vocês fazerem resumos de todas as matérias, mas se calhar apontarem as fórmulas é bom. Vocês teriam mesmo uma folha onde têm lá todas as fórmulas que vocês têm que saber. Se puderem colocar essa folha bem à vossa frente, enquanto estão a estudar, enquanto estão a fazer o vosso dia-a-dia, ainda melhor porque aquilo vai-vos começar a entrar na vossa cabeça. Por exemplo, colarem na parede. Eu que sou uma pessoa muito visual, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho sempre a parede em frente à minha secretária com post-its, mas aquilo que eu vos queria dizer é, tenham um formulário, mas mais do que apenas decorar as fórmulas, tentem entendê-las e perceber em que contextos é que elas se utilizam. Às vezes ao entendermos as fórmulas até podemos deixar de as ter que decorar. Conseguimos utilizá-las sem as decorar porque entendemos para que é que servem. Faz sentido o que eu estou a dizer? E para tal, uma coisa que eu fazia muito enquanto estava a estudar era, num exercício, colocar ao lado todas as fórmulas que eu estava a utilizar e como que o objetivo é que eu estava a utilizar. Se vocês forem ver os vlogs, eu tenho várias dicas nos vlogs de estudo para o exame de matemática. Eu fazia muito isso com fórmulas, punha ao lado dos exercícios a matéria que eu tinha que aplicar para conseguir resolver aquele exercício. Portanto, mais do que apenas fazer exercícios à balda, eu fazia realmente com calma e tentava estudar esses exercícios que eu fazia. Outra coisa que também me ajudou muito e que eu também referi nos vários vlogs a estudar para o exame que fiz é as videoaulas no YouTube. Mas de que forma? Especificamente. Quando eu não entendia um exercício, eu ia pesquisar ao YouTube e via a resolução do exercício e estudava a partir daí. Ou então via aulas a resolver exercícios numa matéria específica. Eu só estava a errar, não estava a perceber aquele conteúdo, não me estava a entrar na cabeça. Eu ponho aí no YouTube, resolver exercícios da matéria X. Era uma aula de 20 minutos só de resolução de exercícios dessa matéria. Apareceu o exercício e eu tentava resolver sozinha, não conseguia, dava play, via como é que se resolvia ou comparava com aquilo que eu tinha feito e percebia, estão a ver? É outra forma de estudar os exercícios. E algo que vem muito desta coisa de perceber os exercícios é vocês, para além de terem numa folha todas as fórmulas, terem numa folha dicas úteis para certas matérias, coisas que vocês fazem muito, percebem que vos ajuda. Por exemplo, há várias estratégias para levantar indeterminações, há várias estratégias que podem levar em que vocês consigam levantar uma indeterminação. Então escrevam as várias estratégias. Escrevam aquelas pequenas técnicas que o vosso professor vos foi dando ao longo dos anos. Escrevam aquelas técnicas que vocês vão aprendendo nas videoaulas no YouTube. Escrevam tudo isso numa folha porque essas pequenas coisas são muito úteis na altura do exame. E uma cena que eu faço, isto eu faço, tanto em teste como com exames, quando eu estou um bocado insegura com as fórmulas, com aquilo que eu tenho que saber da matéria, é a lápis na folha de teste, ou mesmo no início do teste, escrever todas as fórmulas que eu me lembro que vou ter que utilizar. Principalmente as fórmulas que não estão no formulário. Isto porquê? Porque depois, ao longo do teste, eu vejo já que está com a cabeça quente, posso ter brancas, e às vezes não me lembro da fórmula. Mas no início do teste a minha cabeça está fresca o suficiente para ainda me lembrar de alguma coisa. Portanto, se eu escrever tudo no início e depois, quando estou no meio do teste, posso ir lá ver a fórmula. Isto é algo que eu faço bastante quando estou insegura. Ou, por exemplo, ai estou sempre a errar esta fórmula. 5 minutos antes do teste, o que eu fazia era ver a fórmula. E depois, assim que chegava o teste, escrevia a lápis na folha e deixava ali. E não precisava de pensar mais na fórmula porque depois era só voltar à primeira página e ver, não é? Vamos passar agora para uma das partes mais importantes deste vídeo, que é os dias antes do exame. Nos últimos, sei lá, 5 dias, 4 dias, 3 dias, não sei. Aquilo que eu fiz muito, também tenho vlog desses dias, foi fazer exercícios, para além de exames, fazer exercícios muitos das matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu peguei num post-it, eu lembro-me perfeitamente disto, peguei num post-it e escrevi as matérias que eu tinha mais dificuldade e costumavam sair muito em exame. E depois fui abrir o tal livro de exames, que foi aqui que esse livro entrou, e fui procurar os exercícios de cada uma dessas matérias que me parecessem exercícios diferentes. Não aqueles exercícios básicos que eu provavelmente já tinha feito e já tinha compreendido. Para além disto tudo, uma coisa muito importante que eu fiz nestes últimos dias foi não stressar. Eu sinto que para este exame eu estava mesmo, mesmo calma. Ao contrário dos exames do ano passado, em que eu cheguei a chorar compulsivamente no dia anterior, estar mesmo nervosa a sério, eu para este exame ia super calma. Eu acho que isso foi uma das principais coisas que fez a diferença. E acho que isto é mesmo a dica chave. Se vocês querem ter boa nota no exame, vão calmos. Obviamente também importa o vosso estudo, mas o nosso estado de espírito influencia completamente as coisas no dia do exame. Porque mesmo quando as coisas começaram a dar mais errado que começaram, eu estava calma o suficiente para lidar com aquela situação da melhor maneira. Enquanto que se eu já fosse nervosa, ia lidar com uma situação menos boa, não da forma correta. O que aconteceu durante o exame, e isto também é uma dica que eu vos dou, é vocês utilizarem sempre a vossa máquina e conhecerem bem a vossa máquina. No dia do exame, decidi levar a calculadora do meu irmão. Eu também expliquei isso num vlog. Decidi levá-la porque a minha era mais lenta, era mais antiga, estava a ter algumas falhas, eu estava com medo que ela falhasse durante o exame. A calculadora dele é uma calculadora muito parecida à minha, só que é mais moderna. Então eu pensei que não ouvia mal nenhum. Mas mesmo assim, ouve. Porque a fazer um gráfico a meio do exame, eu não percebi como é que eu saía do expoente. Se eu não estivesse tão calma como estava, obviamente eu não iria conseguir lidar com a situação da melhor maneira. Ia-me passar, eu não iria conseguir fazer mais nada do exame. E a verdade é que eu passei à frente, e isso também é uma grande dica. Passem à frente. Eu sei que isto é que há algumas coisas que toda a gente diz, mas nós não ligamos a essas coisas. Passem à frente as perguntas que vocês não estão a conseguir fazer, porque pode ser que no final voltem lá e consigam fazer. Mas continuava a estressar, porque não estava a conseguir fazer uma coisa super simples na calculadora, e já me estava a culpar por ter trazido a calculadora do meu irmão a vez de ter trazido a minha. Mas a verdade é que isso seria 3 mil vezes pior se eu tivesse já estressada com o exame em si. Eu não conseguia ter tomado qualquer decisão racional. Outra grande dica é para vocês escreverem tudo, tudo, tudo. Isto também é uma coisa que também nos dizem sempre, mas nós também não fazemos. Escrever tudo, escrever todas as fórmulas, descrever muito bem o nosso raciocínio. Isso é super importante, porque às vezes nós perdemos pontos em coisas parvas, como esquecermos de explicar alguma coisa. E pronto, malta. Como eu já vos disse, a minha maior dica neste vídeo é mesmo vocês irem o mais tranquilos possíveis, porque eu estava mesmo super tranquila e o exame corrompe super bem. Eu estava tranquila porque não só... Eu não precisava obrigatoriamente deste exame para entrar na faculdade. Em segundo lugar, já não era o primeiro exame que eu ia fazer no secundário, portanto eu já sabia como é que aquilo funcionava. E em terceiro lugar, eu simplesmente estava com a mentalidade de... Se isto correr mal, vai correr. Mas eu não vou estar a sofrer por antecipação, senão assim eu vou estar a ter ainda mais a certeza que vai correr mal. Portanto, sim, malta. Este foi o vídeo. Eu não sei se há mais coisas que eu tenha feito que eu vos possa dar dica. Não sei se faltou alguma coisa por dizer. Mas qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer dica que também queiram compartilhar com as outras pessoas, por favor, deixem aqui nos comentários. Posso deixar aqui a mais os vlogs que eu fiz porque nesses vlogs dou dicas mais práticas, dou dicas de canais de YouTube de videoaulas, dou dicas de sites onde podem ir buscar exercícios. Este vídeo foi um pouco mais geral. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Mas boas férias, por amor de Deus, descansem nestas férias. Eu até estou a rezar para que este vídeo não tenha muitas visualizações porque quer dizer que vocês não estão preocupados com a escola, percebem? Porque eu estou a fazer este vídeo neste momento, mas eu não quero que vocês neste momento estejam preocupados com a escola. quer que vocês estejam aí a descansar, a divertir-se, a aproveitar as vossas férias porque vocês bem merecem. Portanto, sim, malta. Um beijo e vemo-vos no próximo vídeo. Tchau!